Fala galera, meu nome é Thiago do descontopassagensaereas.com.br e todos os dias eu trago a melhor promoção do dia em passagens aéreas em primeira mão. Hoje, dia 29 de novembro de 2018, eu trago a promoção da Gol com passagens de ida e volta a partir de R$ 235. O que aconteceu pessoal? Na semana passada nós tivemos o Black Friday, onde a Gol também participou e hoje são reflexos da Black Friday esse preço tão barato e tão camarada. Então para participar da promoção, você deve entrar no site www.descontopassagensaereas.com.br como você pode ver aí na sua tela, entrar na promoção que é essa, que é o post promoção relâmpago Gol e ir de volta a partir de R$ 235 e clicar no caso onde você tem que ler o texto e verificar onde está o link que te manda para a página da promoção. Entrando na página de promoção, como você pode ver aí, é o próprio site da Gol, certo? Você pode verificar que tem várias promoções ativas ainda, num preço muito barato. Lembrando que a ida e volta, já com as taxas já inclusas, estão muito boas. Então você consegue comprar uma passagem bem barata com um preço muito bom. Então foi isso pessoal, esse é o vídeo de hoje, do dia 29 de novembro e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!